Fala, galera! Fala, papai! O Botafogo foi vencido pelo Juventude lá na terra deles, porém, o Botafogo continua líder do Brasileirão. E aí, papai? Continuou. Era que o Botafogo estava disparadamente na frente. Mas eu não sei o que o Bacchus quer fazer, cara. Ele trocou o time todo, todo mundo. Sei lá, você... Troca três, troca quatro, pode ser cansado os professores que fizeram a medida, oxigênio, aquelas coisas todas que fazem. Então, o time todo de ponta a ponta, depois não vai falar no final. Depois não vai reclamar. O Botafogo está dando mole esse campeonato. Já perdeu um jogo, que botou o time reserva, perdeu outro jogo. Como é que pode? Como é que pode? Arthur, me diz aí, qual é o time do Botafogo, afinal? Me diz. Será que o Botafogo é o Manchester United? Manchester City? Barcelona? Real de Madrid? O Botafogo tem um time bom. Quando joga completo, eu apostei minhas fichas no Botafogo. E falei que ele estava descansando errado, que ele era para descansar. O Júnior, sabe? E botou ele fora o Chiquinho. Naquele jogo, tinha que tirar o Júnior, porque o Júnior tem jogada aberta do outro. E o Júnior machucado. Você ainda não se conformou, né? Nem eu e nem eu, nem o Biriba, pronto. Quer saber? Nem eu, nem o Biriba. O Biriba está latindo a noite toda. Na hora de poupar, o Júnior Santos, ele não poupou e agora está assim. Poupou errado, rapaz. Poupou errado. Botafogo tomou de três. Botafogo tomou de três. Depois que correu o ataque, pô, não vou passar essa vergonha aqui. E foi para cima. Porque o time é bom. Agora o Juventude é um time encardido. Eu falei para vocês, eles não vêm aqui do Rio e ganham o jogo que ganhou, dos times daqui do Rio e vêm ganhando à toa. Foi um time chato, um time pegajudo. Pô, eles foram lá em São Paulo, rapaz. Passaram com o Corinthians sem menos dois jogadores. O time é guerreiro. E lá é o seguinte. Na Serra Gaúcha, o cara treina ou fica em casa. Saiu, o cara não sai nem a pancada. Porque é um frio desgraçado. Eu já estive lá, já trabalhei lá. Lá é fogo, meu irmão. Só você cospe gelo. Lá você não precisa botar gelo no whisky. Ou gelar a cerveja. Você vê que você bota do lado de fora assim, deixa ele em cima do muro que ela vai gelar. A água, lá não tem geladeira. Não precisa. É só botar do lado de fora que gela tudo. É um frio miserável. Os caras treinam e dormem, treinam e dormem. E o time vem com tudo. Jogou como tinha que jogar. Já ele não é bobo. Já ele é um treinador esperto. Anos e anos aí na área do futebol. Vem de família que joga futebol. Não é um otário qualquer. Ele é esperto. Ele é esperto. Vem aqui, saiu perdendo e virou o jogo. E agora deu de treinamento no Botafogo. Agora a torcida do Botafogo, ele me vê. Papai, qual é o tipo de Botafogo? Eu falei do santo. Qual é o tipo de jogo? Eu não sei. Aliás, eu não sei. Será que no jogo de quarta-feira vocês vão descobrir? Não acontece. Pode me ver. O Botafogo pode ser castigado do mesmo jeito. Vou jogar com juventude pensando em quem? No Palmeiras. Cada jogo é um jogo, cada história é uma história. Bota o time que tem que botar e não esqueça. E vamos ver o que vai acontecer. Não fique já pensando no outro jogo o que vai acontecer. Vou ver o que vai acontecer, mas o primeiro eu preciso ganhar aqui. Depois eu vou ver. Quem não tiver legal, quem tiver legal esse. Quem não tiver legal sai. Futebol é isso, rapaz. Você bota o que tiver melhor. Você troca 10 anos, botar 10 anos, botar 10 anos. Atul, você está pisando na maionete. Se eu perder, não sei se é quarta ou trinta-feira. Quarta. Quarta-feira. A chadeira já vai começar a pisar, que a água está quente. O Botafogo está só esperando. O Botafogo não está insatisfeito. Muitas coisas. Não pense que ele ganha tudo. Joga o que tem que jogar. Bota o time que tem que botar. Não mexe muito, não. Então, arroz que muito mexe acontece o quê? Papado. O bolo. Solado. Solado. Suas frases. Então, fio o que muito mexe. Fico encaroçado. Isso é o Botafogo. Não mexe muito, que você vai se dar mal. O Botafogo está de olho. Biriba está de olho. Eu estou de olho também, eu estou sendo Botafogo. Galera, vamos dar força, mas... Atenção, atenção. Atenção, a batata pode afastar. Papai está de olho. Obrigado, galera. Obrigado, Rei do Rio. O ano que não perdoa. É muito feliz.